Pega o amarelo, o amarelo. Cadê o amarelo, filho? Muito bem! Tutu, agora pega o azul. Muito bem! Tutu, o verde. Muito bem! E agora o vermelho. Muito bem! Esse menino é muito inteligente. Tutu, cadê o amarelo? O amarelo, príncipe. O amarelo. Cadê o amarelo? Não, é o amarelo que a mamãe quer. Muito bem! Você é muito inteligente. E o azul? Ai, que lindo esse bebê! Agora, vamos brincar com o Bob na estradinha? Cadê o Bob? Vamos pegar o Bob trem? A flor, filho. É a flor verde. Qual é a cor dessa flor? Fala com a mamãezinha. Verde. Esse é vermelho. Tutu, você quer brincar de que agora? De cores, é? Que cor é essa? Vermelho. Vermelho. Muito bem! Muito bem! E agora, vamos brincar com o Bob na estradinha? Vamos? Aqui, ó. O Maquim tá na estradinha do Bob, filho! Vamos brincar com o Maquim na estradinha do Bob. Que gracinha, Tutu! Cadê o Maquim? Ah, vai brincar com o Bob? Tutu, cadê o Bob azul? Pega o Bob azul pra mamãe ver. Muito bem! O Bob azul! Ó, o Bob verde tá agarrado com o azul. Esse Bob azul é muito lindo, filho. Bob verde! Muito bem! Você é muito inteligente, Tutu! O que é que o Tutu vai fazer agora? Vamos brincar? Esse é vermelho! Vermelho! E o azul? Cadê o azul? Azul! E o verde? O verde, príncipe. Verde! E o amarelo? Amarelo! E agora, Tutu vai brincar de quê? O vermelho! Vermelho! O amarelo! Azul! E esse é o verde, ó! Aqui, ó! Mamãe, eu vou jogar o verde pra você, ó! Aqui, o verde, ó! Não é a flor! A flor, príncipe! A flor azul! A flor azul! Verde! A flor! Verde! Verde! Amarelo! E a azul! Muito bem! Você é muito inteligente! O que o Tutu está fazendo? Tutu fez... O que é isso? É bom? O que? O que o Tutu fez? Tutu dança! Dança bem bonito, mamãe vê! Que gracinha! Está dançando! Dança, mamãezinha vê! Que gracinha! O que o Tutu está fazendo? Está dançando! O que o Tutu está fazendo? O que o Tutu está fazendo? O que o Tutu está fazendo? Avô! Avô! O que é isso? O Tutu está dançando! Que gracinha! O Tutu está dançando! Dança, filho! O que gracinha? Quem é esse? Que carrinho é esse, filho? O Maquim E este? Quem é esse carrinho? É o amiguinho? Carrinho doidão Mostra para a mamãe o carrinho doidão Traz para a mamãezinha ver Duas flores Duas flores vermelhas Você é muito inteligente, príncipe Tutu Você é muito inteligente Parabéns Vermelho Vermelho, muito bem Olha aqui Azul 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 Muito bem Não joga não Senão vai estragar a flor Pode jogar não, tá? Não jogou Não joga! Não! 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 O que o Tutu está fazendo? Hã? Oi! Oi! Flor azul. Flor azul. Muito bem. O que o Tutu está fazendo? O que o Tutu está fazendo? O que? O que é essa marquinha no seu rostinho? Tutu caiu? Foi? Deixa mamãe ver se fez dodói. Tadinho dele. Tadinho do meu bebê. Tadinho do meu príncipe. Caiu? Foi? Caiu. Conta pra mamãe. Conta pra mamãe. Caiu. Conta pra mamãejinha. O que aconteceu? Conta pra mamãejinha. O que aconteceu? O que aconteceu? O Tutu caiu? Tutu, então dá tchau, dá? Tchau aqui, ó, pro vídeo. Tchau. Eu vou brincar de montar letrinha agora. Fala, filho. Fala tchau. Fala tchau. Fala tchau. Não, mião. Não? Olha lá. Olha lá o cavalo no seu vídeo. O cavalo tá de... Chapéu. Olha o cavalo de chapéu. Vai lá ver o cavalo de chapéu. Vai lá ver. Olha o chapéu do cavalo, filho. Tirou. Tirou. A letrinha. A letrinha. Tchau, mamãejinha. Então fala tchau, mamãejinha. A letrinha. A letrinha. Então fala tchau, mamãejinha. A letrinha. Quem te deu esse cavalo? Quem te deu esse cavalo? Titio, Zardo? Titio, Zardo. Muito bem. Olha o chapéuzão do cavalo. O chapéu. Olha o chapéu do cavalo. Joga o beijinho pra mamãezinha. Tutu. O chapéu do cavalo. Então joga o beijinho pra mamãezinha. Ai, que lindo. Eu amo você. Eu amo... Vou dizer. Vou dizer. O chapéu.